Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Tia Natália tá de volta e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a história do biscoito de gengibre. Lembram dela? Aquele biscoitinho sapeca? Então, hoje o nosso livrinho é o livro Letrar, o livro que a gente vai usar hoje, ó, nas páginas 39. Ó, lembrando que o livrinho Letrar é esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês. É onde tem, ó, a estrelinha roxa. Então, ó, página 39, essa aqui. E a tia vai reler um trechinho da história pra vocês, que está pedindo aqui, ó. Então, o menino encontrou a maior forma que coubesse no forno. Cortou o biscoito de gengibre e fez com groselha os olhos e os botões. E um sorriso com um pedaço de casca de limão. Bom, gente, o que a página do nosso livro pede? A primeira parte pede que a gente ligue as letras do alfabeto. Só que vocês têm que prestar muita atenção porque nós temos que seguir a ordem alfabética. A tia vai mandar pra vocês também o link de um videozinho com uma música do alfabeto pra gente conseguir dar uma lembrada refrescada na memória, tá bom? E aí vocês vão ligar aqui, ó, letrinha por letrinha. A tia vai fazer junto com vocês. Vamos lá. A, um pontinho até o outro. Não precisa você ligar letra propriamente dita à letra. Você vai pegar o pontinho que está ao lado da letra, ó. Tem uma bolinha ao lado de cada letra. Do A eu vou pro B, depois eu vou pro C, D. Eu sei que a cabeça do boneco é circular, então eu vou seguir nesse movimento. Depois do D eu vou pro E, depois do E eu vou pro F, depois G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, E, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E aí? Então, nós vamos colocar pela ordem do alfabeto. Vamos lá que a gente vai começar. Com o A, que é a primeira letra, depois o B, depois o C, o D de dado, E de escola, F de faca, G de girafa. H de helicóptero, I de índio, J de jacaré, K de kiwi, a frutinha que a gente conheceu aquele dia, lembra? L de leão, M de macaco, N de tia Natália e de navio, O de ovo, P de papai, Q de queijo. R de rato, R de rato, S de sapo, T de tatu, U de uva. Agora vou pra cá, V de violão, W de uva, Aquele biscoitinho que a gente adora, X de um xícara, Y de iacute. E faltou um quadradinho aqui que a gente esqueceu, o Z de zebra. Deixa eu fazer o quadradinho do Z pra ele não ficar fora da casinha. E é assim que vocês vão fazer no livrinho de vocês. Tá bom, galerinha? A página 39 é somente isso. Preencher o bonequinho e fazer o alfabeto, ó, cada letrinha em um quadradinho. Combinado? E depois disso, continuando, galerinha, aqui, ó, o nosso livro traz mais alguns trechos da história do biscoito de gengibre. Vamos lá retornar um pouquinho? O que o menino ouviu lá no fogão? Enumere a sequência. Vamos ler aqui, ó. Não demorou muito para ele escutar barulhos estranhos vindos do forno. Primeiro, uns tapinhas. Depois, uma batida. E então, um murro. Galerinha, pelo que o livro nos descreve, onde vocês acham que ele está dando só tapinhas no forno? Vamos olhar pelo rostinho do biscoito, pela fisionomia dele. Onde parece que ele está dando só tapinhas? Ó, as letrinhas estão menores aqui. Então, eu acho que ele está batendo com menos intensidade. Então, aqui, ó, vou botar o número um. E aqui, ó, nessa parte aqui, a letrinha está um pouco maior. Então, eu acho que aqui, olha a carinha dele no primeiro, como é que está, ó. Mais leve, suave, leves tapinhas. Depois, ele começa a bater um pouco mais forte. Número dois. Para a gente conseguir entender isso, temos que ler a imagem. E na última, ó, no três, olha como a letra já está mais forte. Está maior, mais forte. E olha a carinha do biscoito. Então, aqui é onde ele dá murros na porta. Então, assim que vai ficar a nossa ordem, ó. Primeira cena, segunda e terceira. Aí, depois, vem mais um questionamento. Corra, corra, o mais rápido que conseguir. Não podem me pegar, sou biscoito de gengibre. Lembram como ele era essa perca? Então, nessa partezinha que está escrito isso que a gente acabou de ler, nesse quadradinho aqui. E o nosso livro pede para a gente procurar duas palavras nesse texto. Nesse pequeno texto. Ó, contorne a palavra corra. Olhem como que é a palavra corra. É essa aqui, ó. Vamos ver onde ela aparece aqui, ó. Ela aparece duas vezes. Então, a gente vai circular. Ó, as duas vezes que ela aparece. Corra, corra. E aí, o livro pergunta. Quantas vezes essa palavra apareceu nesse trecho? Duas, né, gente? Agora, contorne o nome do biscoito de gengibre. Ó, está em azul aqui, ó. Biscoito de gengibre. Vamos ver aqui onde tem uma palavra igual. Aqui, ó. Biscoito de gengibre. E vocês vão circular também aqui no livrinho de vocês, tá bom? São somente essas palavras que a gente vai circular. E, no final, o nosso livro pede para a gente fazer uma brincadeira de pega-pega. Falando essas frases. As mesmas frases que o biscoitinho de gengibre falava. Quando a gente voltar para a escola, a gente tem que anotar mais essa brincadeira para a gente fazer. Combinado, galerinha? Então, espero que vocês consigam fazer a atividade com tranquilidade. Qualquer dúvida, podem procurar a tia. E a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!